Pessoal, a série do Loki finalmente estreou e eu posso dizer uma coisa muito boa pra vocês. Tá boa demais, então fica aqui nesse vídeo pra você saber o que exatamente aconteceu com spoilers no primeiro episódio das séries da segunda temporada de série de Loki. Roda a vinheta! Foi aí, pessoal, tudo bem com vocês? Beleza! Joel Eusebio aqui na parada mais uma vez e hoje eu vou conversar com vocês sobre Loki. Pessoal, quem assistiu toda a primeira temporada de Loki vai ficar tranquilo pra começar essa segunda temporada porque são 48 minutos de episódio e os três primeiros minutos são uma recapitulada do que aconteceu na última temporada. E tipo assim, a série não perde tempo e já simplesmente te joga no meio do amaranhado de acontecimentos. Parece que tá caótico ali, parece que vai acontecer algo terrível já no primeiro episódio e ele é eletrizante e não para. Mas é muito importante que vocês lembrem que o deslize temporal vai ser a chave pra esse primeiro episódio. Então não deixa o deslize temporal parar você e deixa o like nesse canal maravilhoso que eu espero que entregue um bom conteúdo pra vocês que eu estou recentemente trazendo um vídeo por dia. Eu tô conseguindo fazer isso pra vocês, vocês merecem. Eu muito obrigado pra vocês que sempre estão acompanhando o canal mais de dois anos trazendo vídeo pra vocês. Deslize temporal, como eu falei pra vocês, traz o Loki com probleminha. Ele toda hora tá vindo ou pro passado ou pro futuro da AVT. Não foi especificado a causa do que aconteceu, mas sim o que era. O deslize temporal faz com que a pessoa fique transitando em várias linhas temporais em um mesmo lugar que ele se encontra. Por exemplo, se você tá aqui na sua casa assistindo esse vídeo, aonde você estiver, imagina que seu corpo dá aquele negócio igual o Loki no deslize temporal e no mesmo lugar que você tá, você vai parar ou no futuro ou no passado. Se for no passado, uma loja que tava do seu lado ali, se você estiver no centro da cidade, não vai tá mais, vai tá outra coisa. Ou então se você estiver na sua casa, você vai encontrar, sei lá, você tá com o seu filho bebezinho do seu lado, você vai pro futuro, você vai ver ele grande. Vai até brigar com você. Nunca nem vi. O que você tá fazendo aqui dentro de casa? Caramba! Tá acontecendo, galera? Nossa, o fim do passado, galera, nem tem casa aqui mais. E agora? Eu acho que eu vim parar na casa da minha filha no futuro. Então, é mais ou menos isso que o Loki tava passando. A grande tenta resolver o problema dele, ele consegue encontrar o Mobius que estava na sala de guerra da AVT, na qual tava ter uma reunião importante ali, onde eles estavam decidindo, sim, podar as novas ramificações causadas pela Sylvie, depois matou aquele que permanece, ou se iam manter elas pra privar as pessoas que eles tanto matavam. A primeira vez na história, a AVT ficava no impasse de que o que eles realmente estavam fazendo era certo ou errado. Galera, o Owen Winston tá bom demais, mais uma vez nessa temporada também, ele rouba a cena em vários momentos, assim como um novo personagem integrado ali. Ki-Huan, que é o ator que ganhou o Oscar por ter trabalhado no filme em tudo e em todo lugar ao mesmo tempo, está com Ouroboros na série Loki. É como se fosse aqueles personagens em James Bond, que ele vem ali e resolve os problemas tecnológicos da área. Ele é mais ou menos uma referência disso. E ele sabe mais ou menos o que é deslize temporal. Uau! E não sabe, né? Ele sabia o que era deslize temporal, mas ele acreditava em alguns minutos que não poderia acontecer isso. Porém, nesse exato momento, o Loki tem um problema de deslize temporal e vai parar lá na sala do Ouroboros, anos, anos atrás, muito tempo atrás, e o Loki conversando com ele. Tudo que o Ouroboros conversa com ele, ajuda com que a mente dele, no futuro, acaba entendendo o problema. Então foi engraçado. Foi o Loki que conversava no passado com o Ouroboros, e o Ouroboros, do futuro, conversando com o Owen Wilson, que é o Mobius, acaba entendendo a situação. É um pouco complicada essa cena. O Loki acaba de dizer. Acho que é bom, quem não entendeu muito bem, assistir mais umas vezes. Mas vou deixar aqui em cima sobre Viagem no Tempo, que é um vídeo muito antigo que eu dei de ficção científica, e talvez ajude você a entender um pouco mais sobre isso. Galera, CGI da série também está muito boa. Assim como a trilha sonora, efeitos especiais estão muito legais. Principalmente a parte que você vê o Mobius. Ele vai ter que ir a um lugar ali para levar como se fosse uma antena ali, para poder puxar a variante do Loki no momento que ele tinha que resolver esse problema de deslize temporal, na qual ele ia ter que se podar. Na verdade, a gente nem sabe quem podou ele ali no momento, né? Quem sabe, talvez, ele mesmo não tenha se podado para se salvar. No momento que ele foi para o futuro da VT, acabou encontrando a Sylvie lá, e eu acho que esse momento vai ser chave para alguma coisa. Já que é uma visão do futuro da Sylvie lá abrindo um elevador, né? Talvez vai acontecer alguma coisa, e nesse momento alguém podou o Loki. Quando o Mobius tinha desistido de... Já estava quase sem esperança de conseguir salvar esse amigo dele, o Loki acabou voltando e ajudando o Owen e o Winston até não perder a pele do corpo, né? Eu não vou explicar isso para vocês assistirem o episódio. Falando da Sylvie, galera, nós vemos ela nos cenas pós-créditos. Tem cena pós-créditos no primeiro episódio, na qual ela acaba caindo em Brockston, nos Estados Unidos, em 1982, no McDonald's. E ela vê ali um momento que é uma cena interessante para ela. Porque se você parar para analisar, é uma personagem que viveu fugindo, o tempo todo, em várias linhas temporais, tentando se encontrar. Culpa da VT também, né? E ela encontrou um momento ali que ela acredita que já resolveu o problema. Como ela deu fim ao aquele que permanece, e de certa forma ela não viu alguma consequência do que ela fez, ela simplesmente caiu numa linha temporal e acha que vai estar tranquila ali. Até você ver um semblante de tranquilidade nela, que ela vê as pessoas felizes e ela finalmente vai ter um tempo de descanso. Mas, bom, é acha ela, né? Uma referência de quadrinho, se eu fosse falar para vocês, é que esse mesmo lugar em que a Sylvie parou, é referência do quadrinho Thor de 2007, na qual ele acaba recriando Asgard. Ele instala o castelo de Asgard em Midgard, ali mesmo nessa cidade, na qual acaba ocasionando vários problemas para ele, incluindo um encontro muito interessante com o Tony Stark, que vale eu falar em outro vídeo para vocês. Pessoal, eu falo para vocês uma coisa. A Loki me impressionou por não perder a qualidade desde o primeiro episódio, desde a primeira temporada, porque todo mundo estava com o pé atrás já, com várias produções sendo fracasso na Marvel. O Vasco Secreto prometia muita coisa e entregou quase nada, só o primeiro, o segundo episódio mais ou menos, depois ficou uma porcaria. Mas, Loki, a princípio, esse primeiro episódio está muito bom, esperamos que fique assim. Insiders e YouTubers que assistiram a prévia lá, uma prévia dos dois primeiros episódios, comentaram que está muito bom, galera. Então, eu estou apostando muito que essa série vai trazer um grande conteúdo para os próximos filmes da Marvel, incluindo vazamentos que dizem que talvez Deadpool e Wolverine vão estar envolvidos, né? Vai fazer uma ligação aí com a VT e o Loki, galera. Será mesmo? E o que você achou da série? Deixa nos comentários que é muito importante para mim entender isso de vocês, beleza? E eu vou estar trazendo essas análises um dia depois de sair a série, né? Porque como eu estou produzindo mais vídeos, eu não sei se eu vou conseguir fazer paulatinamente. Tipo assim, saiu a série e já estou fazendo a gravação, tá? Eu acho melhor ver mais com calma, assistir até duas vezes para trazer um pouco mais de conteúdo para vocês, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus e até mais, galera! Forte abraço, fiquem com Deus e até mais, galera!